No Ceará, até agora, foram pedidos registros de cinco candidatos a governador. Elmano Freitas, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Serlei de Souza Leal, do UP, e José Batista Neto, do PSTU. Cinco candidatos ao Senado. Amarilio Macedo, na colegação de Roberto Cláudio. Mas ainda há questionamentos na Justiça com relação a essa postulação de Amarilio Macedo, em razão da disputa pelo comando da Federação PSDB Cidadania no Ceará, e a consequente homologação da convenção, que deixou o partido sem participar de disputas majoritárias. Também tem a relação de candidatos ao Senado. Temos Carlos Silva, do PSTU. Camila Cardoso, da coligação do Capitão Wagner. Ela é filiada ao Avante. E Paulo Anassé, do PSOL, e Camilo Santana, da coligação do Elmano de Freitas. Aliás, uma particularidade, o patrimônio do Camilo Santana soma um total de 607 mil reais. Ele não tem uma casa ou apartamento para morar. De imóvel, registrou apenas uma sala, que avaliou em pouco mais de 127 mil reais. Existem ainda 282 pedidos de registro de candidatos a deputado federal, o que dá aproximadamente 13 candidatos por vaga de concorrente à Câmara dos Deputados, e um total de 430 pedidos de registro de candidatos a deputado estadual. Aproximadamente uma média de 10 candidatos por vaga até agora. Uma observação. Nas eleições deste ano, cada partido, porque não há coligação proporcional, coligação para deputados estaduais e federais, só existe coligação majoritária para governador e senador. Cada partido, em razão dessa particularidade, pode apresentar um número de candidatos a deputado estadual igual ao número de deputados estaduais do Legislativo Cearense, ou seja, 46 candidatos, mais um. Portanto, cada partido pode apresentar 47 candidatos a deputado estadual. E, em relação a deputado federal, cada partido pode apresentar 23 candidatos.